Esse é meu vídeo de análise do oitavo episódio da quinta temporada de Fear The Walking Dead com tudo o que aconteceu na série e até agora. Sim, meus amigos, esse foi o episódio do meio da temporada de Fear The Walking Dead, o que significa que a gente vai ter umas férias agora de Fear The Walking Dead, infelizmente, e aí a quinta temporada volta. Não é muito certo de quanto tempo vai ser esse intervalo aí, mas eu diria de uns três ou quatro meses. E o que eu achei do episódio, bom, não foi um episódio de todo ruim, teve seus altos e baixos, mas antes deixa eu falar pra vocês o que eu achei dessa primeira parte da quinta temporada inteira. Achei decepcionante, porque assim, Fear The Walking Dead começou com uma coisa muito especial, uma coisa bem separada da série principal, uma coisa só dela, um estilo de narrativa diferente da série principal. E eu gostava muito disso em Fear The Walking Dead. A gente acompanhou uma família nômade, assim, que foi de lugar pra lugar, eles não sabiam o que fazer no Apocalipse Zumbi. Cara, os caras cruzaram a fronteira, foram lá na terra do seu madruga, ficaram lá um tempão, aí voltaram pros Estados Unidos da América, e aí confrontaram até índios nativos ali, americanos. E aí decidiram mudar toda a série, formou assim, Fear The Walking Dead foi como se fosse uma escadinha para The Walking Dead, assim, um tiragosto. E cara, sinceramente, isso me deixou muito decepcionado, além de triste. Porque assim, era uma série muito legal, mas Fear The Walking Dead nunca teve a audiência que merecia. A AMC sempre ficou, assim, bem decepcionada com a audiência. E pra tentar consertar isso, meteram lá um monte de personagem de The Walking Dead. E acabaram fazendo uma narrativa igual, só que com elementos lá da série principal. Bem como se fosse, assim, um universo cinematográfico, só que aqui televisivo, compartilhado. Que pena, né? Porque tinha tudo pra ser algo único, algo bem original, mas fazer o quê? Enfim, vamos falar do episódio em si. Algumas partes eu gostei muito, agora outras partes foram bem, assim, péssimas pra mim. E eu reitero o que eu disse antes já. Eu acho a fotografia, o trabalho de câmeras muito legal em Fear The Walking Dead. Assim como a maquiagem de alguns zumbis, os bicolhos saltados, isso é bem legal. Mas aí, tem umas coisas, assim, que me tiram do sério, assim, ó. Sabe, me faz vontade de arrancar os cabelos. Tipo o Dwight com o John chegando no avião. Quando o John fala no rádio com a June, meio que se despede dela. Cara, que cena legal, cortou o coração, sabe? Deu uma apertada mesmo. Do tipo, assim, que atitude heróica do John. É isso aí, por isso que eu gosto de você. E aí, eu até fiquei pensando que ia ser uma outra parte da história, uma jornada do John junto com o Dwight. Pra daí eles conseguirem chegar exatamente no último minuto e pegar o avião. Sério, cara. Dá pra ser mais clichê do que isso? Você vir correndo e pegar o avião? Tipo assim, em 100% dos filmes de ação que tem um avião decolando, tem essa cena? Mas aí eu também adorei a parte que o John pede a June em casamento e ela aceita. Sério. É o casal mais legal da série. Pena que eles fizeram isso bem na frente do Dwight, né? É tipo você comer uma lasanha na frente de alguém que tá passando fome. Poxa vida, gente. E por falar em avião, um clichê. Que tal um avião daquele tamanho tá com problema de peso por causa de dois zumbis? Jura? Dois zumbis, galera? Vocês chamaram até a torcida do Corinthians pra entrar no avião aí por causa de dois zumbis. Dois. Teve até uma parte que eu achei que o Morgan foi mordido, mas foi só ilusão mesmo, né? Outra coisa bem tosca pra mim foi o lance lá do Wendell com o zumbi e ele tendo que ligar lá o gerador. E cara, eu tinha certeza, assim, que eles iam fazer uma cena fantástica dele se sacrificando pra ligar as luzes. Só que pra isso o avião ia acabar atropelando ele, ou os zumbis iam morder ele, ou alguma coisa assim. Mas aí nada, né? Ele só ligou as luzes. Baita de uma música dramática, baita de um suspense, baita por uma expectativa da nossa parte. E aí não acontece nada. E por falar em criar um baita suspense pra no final não dar em nada, vem talvez assim a parte mais babaca dessa temporada inteira, que foi com a minha personagem predileta. A Alicia. Ou melhor dizendo, né? O Wolverine da série. Episódio passado ela é acertada na boca, nos olhos e dentro das naridas por sangue de zumbi radioativo. E o grande lance dessa primeira parte da quinta temporada era explicar o quanto era perigoso o zumbi que tinha, né? O símbolo ali, aquele pingentinho falando que ele tava contaminado com radiação. Se você chegar muito perto, se você tiver contato físico, se você encostar no sangue dele, se você encostar em uma arma porosa que encostou no sangue dele, basicamente você chegou perto e você vai estar contaminado. E aí a Alicia, que teve um baita contato, bom, tomou um banho com água com a gente descontaminante e pronto. Aparentemente tá curada. Só isso. Galera, que raio de banho é esse que te limpou por dentro, Alicia? Explica pra gente. Você podia ter levado esse chuveiro misterioso e mágico aí pra série Chernobyl, né? Pra desinfectar todo mundo. Aliás, a não ser que ela bebeu esse líquido pra limpar ela por dentro. Nossa, cara. Sério, que ridículo. E não me entenda mal. Eu adoro a Alicia Clarke. É uma personagem assim que cresceu muito desde o primeiro episódio da série. Fora que a atriz veio aqui pro Brasil junto com o Stranding. Eu conheci os dois. Super gente fina os dois. Mas, cara, provocaram a morte dela de maneira tão clara, tão sem volta. E aí resolveram assim, de uma maneira simples. Tão banal assim e acabou. Poderiam salvar ela? Claro que poderiam. Mas de uma maneira mais elaborada. Não de uma maneira tão simples. Esse banho descontaminante só serve assim pra contatos mínimos. Não pra uma coisa que pegou em tudo. De novo, eu não queria que ela morresse. Mas é que a solução que deram, assim, foi muito idiota. Muito idiota. E por falar em solução idiota, que tal o Logan arrependido? O cara que causou todos os problemas para o grupo nessa temporada. Toda a treta. No final, ele simplesmente aparece. Ah, eu tô arrependido. Ai, que legal. E acabou. Fim. Volta o cão arrependido. Ah, jura? Por falar em retorno, teve um retorno que eu gostei muito, que foi o do Daniel Salazar. E eu tava bem preocupado que ele não iria retornar e iriam deixar ele meio que de fora do resto da temporada. Que ele só ia, sei lá, aparecer esporadicamente. Ainda bem que eu estava bem enganado, hein? Porque eu adoro o personagem dele. E eu adorei o reencontro dele com o Skidmark aí, o gatinho. Não, mas falando sério mesmo. O que eu gostei mesmo foi o reencontro dele com o Strand. E ele falando pro Strand que ele estava errado e que Strand era realmente um homem mudado. E parece que vai rolar uma amizade aí do Dwight com o Daniel Salazar. Bom, assim espero. Infelizmente, parece que Fear The Walking Dead virou, assim, simplesmente um tira gosto entre temporadas de The Walking Dead. Quem é muito fã do The Walking Dead, como eu, talvez como você, vai lá e não tem o que assistir mesmo enquanto tá no intervalo de uma temporada pra outra The Walking Dead. Vai lá e assiste Fear The Walking Dead. Cara, por que desprezar, assim, a própria série, sabe? E eu fico super chateado com isso de Fear The Walking Dead ser usado apenas como escadinha de The Walking Dead. Porque Fear The Walking Dead tem grandes personagens para serem explorados e gerarem histórias muito mais legais. Tipo o próprio Daniel Salazar. O cara era do exército de elite de El Salvador. Tipo os boinas verdes de lá. É como se ele fosse, assim, o Rambo Latino. E não é à toa que até hoje é o personagem que mais matou nessa série e também em The Walking Dead. Também tem o Strand, que é um baita personagem passando de um comportamento egoísta e que só pensava na própria sobrevivência pra se importar com o grupo inteiro e com os outros. E quanto tempo faz que a série não dá atenção pra esse personagem, não dá alguma coisa legal pra ele fazer. Também tem a questão ali da Alicia Clark com a Charlie. Era para elas desenvolverem um arco bem legal nessa temporada. Afinal de contas, a Alicia meio que adotou a Charlie, mesmo depois da Charlie ter matado o Nick, né? O irmão dela. Mas aí simplesmente esqueceram disso nessa temporada. Outro personagem que esqueceram foi a Luciana, né? Porque essa sim tá na série só pra ser, assim, um peso de mesa. Quanto tempo faz que ela... Bom, não faz absolutamente nada. Nessa temporada, ela levou um ferro no ombro no acidente do avião e deu livro pra uma criança e só. E é como eu disse, a série precisa focar mais nos personagens e nas histórias próprias do que ficar só sendo uma escadinha pra The Walking Dead. Que já faz sucesso por si só, né? Afinal de contas, vai ter até um filme só de The Walking Dead. As resoluções dos conflitos são muito simples, sem maiores problemas, sem consequências. Tipo o Dwight procurando a Sherry, a esposa dele. Ele tá lá há um ano procurando ela, vai seguindo pista, vai não sei o que lá. Aí o John vai lá, lê que ela não vai mais esperar por ele, esconde o papel. Pra daí no episódio seguinte ele revela o Dwight, não fica bravo com o John e simplesmente fala assim. Ah, fazer o que, né? Vou fazer outra coisa, vou assar pão de queijo. A Alice é com um baita risco de morte, vai lá, toma um banho, acabou. Não tem problema não, tô bem, tô suave. Você assiste uma série inteira pro ponto alto da primeira parte de uma temporada inteira ser um elemento de outra série. É isso que eu tô falando dela ser escadinha, sacou? E eu realmente espero que eles se reestruturem pra próxima parte dessa quinta temporada. Fear The Walking Dead é muito legal, The Walking Dead também é muito legal. Mas uma série ser escadinha da outra, não. Era legal quando eram séries separadas. The Walking Dead tinha um estilo de narrativa e Fear The Walking Dead tinha outro estilo de narrativa. Ser complemento da outra ser escadinha não é legal e nunca vai ser. É roteiro preguiçoso e a gente não gosta disso. Bom, pelo menos o trailer da segunda parte da quinta temporada parece ser bem mais legal. Vamos torcer pra que realmente seja isso. Eu espero que seja. E você? O que você achou dessa temporada? Achou que eu falei um monte de besteira aqui? Ou tem um pouco de sentido que eu falei? Tem um pouco de sentido da minha indignação. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu! Tchau!